Olá, pessoal! A continuidade da quinta semana de conciliação do Tribunal Justiça de Distrito Federal, o objetivo é buscar acordo com a gente da Seguradora Número, a empresa administradora do IPVA, para pessoas que sofreram bônus causados por vírus e ainda permanecem capacitadas em diversos níveis. A conciliação está no Estado hoje, além do dia, os acordos para a gente entre a a Seguradora do Departamento e as pessoas que sofreram alguns grupos de humano causados por acidentes em trânsito, que permanecem ainda incapacitados em diversos níveis. O objetivo da sua iniciativa é adivinhar os processos do Judiciário com acordos formados aqui. O pagamento será feito em 30 dias. Uma operação é também um novo tipo de conciliação e 63% dos casos foram selecionados. e, em si, a defesa dos livros é ainda maior. No ano passado, nós tivemos um grau de 60% de 63%, e a nossa expectativa é realmente superar esse percentual, que a gente priorizaria 50% de acordo. Todas as nossas expectativas se falam que enviaram uma expectativa de resolver o conflito da Seguradora Número, a administradora do Batovágio. E, naquela vítima de acidente, de tal, nos tempos do território nacional. Mais de 200 pessoas que cometam as 1ª e 2ª incidências foram selecionadas para serem conciliados, e, assim, foram informadas pós esta experiência. Pela colônia, uma das pessoas que estão ensinando na paredeza para solucionar um atrapalhamento sofrido há mais de 20 anos em Brasília. Hoje, ele comprou o resultado. Ainda, durante os acordos, serão realizadas avaliações médicas que ocorrem o custo pelas partes. Também os médicos indicados pelo próprio Tribunal, que serão acompanhados pelos profissionais da Seguradora, para variarem o grave e devilidade do autor da ação. E, com isso, ao ligar, numa das etapas do processo, que pode durar até seis meses. A equipe é formada por Conselhadores Capacital, que é realmente, de acordo com a determinação do Conselho Nacional de Justiça. A gente faz as informações sem a prática. Se tiver tudo a prática, é onde a gente cerca mais o treinamento. O Conselhadores prevê mais um movimento de conciliação para resolver questões de verdade para o início do próximo ano. Também a Justiça Federal da 4ª Região confirmou 48 mutilões que vão acontecer entre 15 de sete e 14 de novembro durante a Semana Nacional de Constituição e 9 de 2 mil consensos devem ser julgados. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, este ano, a Semana de Constituição será diferenciada, com que pela primeira vez o evento terá uma ordenação de sete dias, que poderá ser realizada no fim de semana. Tudo isso para realizar a demanda judicial e facilitar a vida dos cidadãos. de iniciativas, como essa, tem a aprovação de pessoas como o Teotihuã, que descobrem os seus direitos de uma forma clara, rápida e sorruda. Muito boa! Estou desejando que é tudo de boa quanto eu tomar a vida do que me ajudou a resolver.